No vídeo de hoje vai ser competição de meninas contra meninos, que é o Void também. Dá oi, Void. Gente, como vai funcionar? Aqui na mesa tem vários doces japoneses e quem comer mais doce japonês sem fazer careta vai ganhar mil reais em dinheiro vivo. Olha aqui, ó, gente. Dinheiro vivo. Mas se você continuar assim, você vai matar o dinheiro, mano. Eu esqueci de um ponto, gente. A minha irmã tá grávida. Então é difícil até ela finalizar esse desafio. Eu vou ter que carregar tudo nas minhas costas aqui. Ô, meu bem, eu não faço careta, não. Ai, eu tô grávida, mas eu não tô morta. Gente, a gente chegou a jogar porque tava ventando muito, as motos, tudo tava voando. E é isso. Gente, esse jogo é meninos contra meninas e aí o que vai acontecer? A gente vai girar a roleta, vai pegar... Alguém da dupla vai pegar um doce sorteado na roleta, obviamente, né? E não pode fazer careta. A dupla que menos fazer careta leva os mil reais. Fechou. Você, 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 você. As meninas começam porque é igual o Power, o poder feminino. Vamos lá. Vou girar aqui a roleta. Vai começar com o pior. Para, que eu vejo de arrui. Ai, que tempinho, Jesus. Qual dinossos vai comer primeiro? Pera, me mostra lá. Onze! Caiu onze. Cadê o dinheiro? Não, o número onze não parece ser ruim, não. Vai. Então, gente, a gente tirou essa vaquinha aqui. Agora os meninos vão sortear o deles e vamos ver qual que eles vão tirar. Deixa eu girar, porque eu sou o rei do giro. Eu não gostaria da minha dupla, como é que eu troco? Oxe, dinheiro na mesa. Vai ganhar. Montes, você tem que parar a roleta. Não, ela tá falando. Vinte e três! Ah, deu pra... Acresita, bonita. Mas é isso, meu. Uma manilhete em milhão, mano. Deu, seu poripão. Gente, o negócio tá tudo grudando no plástico. E o meu tá bonitinho. Quatro polenha, tranquilo. Três, dois, um! Você gostou? Você gostou também? Que ó, eles são fortes. Incrível, gente. Ponto com os dois. Próxima rodada. Não acredito. Você gostou? Gente, a minha... Eu tô grávida de oito meses. Comeu tudo. Eu não gosto é que parar hoje. Ela para falando. Play-tation! 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 Vinte e dois. Gente, elas pegam chocolate. Não interessa. Você tem que tirar o seu. Corte rápido. O meu vai cair número um. Qual? Número nove. Ah, tranquilinho. Vai, gente. O que é isso? Eu acho que é isso. Opa! É mais estranho do que parece. Gente, parece cocô de coelho. Aproxima. Não, gente. Olha. Três, dois, um... Pode comer. Come, minha irmã. Feliz, minha irmã. Você vai fazer careta. Feliz, minha irmã. Feliz. Igual para o Evo. Não é a morte. Tipo um biscoito. Feliz. Ei! Onde está não? Onde está não? A gente conseguiu. Pode ser feliz. Quero. Qual o gosto? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Vamos lá. E próxima rodada. Agora a minha irmã grávida vai sortear para ter sorte. Tá. Vai, minha irmã grávida. Que todos os dois dos mais azedos estejam convosco. Doze. A bola de maçã verde. Ah, não, gente. A bola de maçã verde. Go power. Vou defender. A bola de maçã verde, gente. Ah, também é azedo também. Então, não sei. Mas maçã verde é o nosso preferido. Two, one, go. Go, go, go. Que todos os mais doces estejam conosco. O que é que é? Eu tenho o seu preferido. Para, porra. 24. É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo? Ah, não. Não vale, dois. Não, não vale, sim. Three, two, one, go. Ai, que... Não vale. Sempre eu. Gente, pôndo para as duas equipes. Tá bom? Três a dois, gente. Vambora. Próxima rodada. Agora é a primeira. Calma, Viac. Você não vai apanhar. Então vai. Você tem. Vai cair o número... Oito. Quasei que tá falado. Ih, passou no oito. Três. De novo, essas bolinhas, gente. De novo, essas bolinhas. Eu não aguento mais. Que humilhação. Mas esse aqui, ó. Sorvetinho. Gostou esse? Esse aqui deve ser o rio. Confia, ó. Não, sorvetinho é para comer esse sorvetinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Número 13. 14. Toma. 14. Toma. Toma. Ai, meu Deus. Isso daqui, gente, é molenga. É estranho. Isso. O que é isso? Deve ser ermute. Você tem que conseguir. Não. Sem careta. Tá bom. Você forte é fraco. É isso. Então o que nós somos? Fraco. Isso. E três, dois, um... Vai cair. Cara, dá nem ruim. Não tem mais, não? Vai, 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 vai. 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 Sem careta. Sem careta. Sem careta. Ah! Virou! 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 Volta com os meninos! Volta, 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 volta. Com pipoca doce? É, pipoca doce. Eu não gosto de pipoca doce. Tem gosto de pipoca doce, gente? Faz uma próxima rodada. Em três, dois, um. Ai! Agora é minha vez. É sua, é minha. Mas vai, volta. Bora, gente. Vamos ver. Meninas, meninas, meninas e menino, né? Vinte e nove! Ai, Deus. É esse, ó. É esse. É esse? Vinte e cinco. Dá uma balinha de o quê? Uma maçã verde e preta. E apimentado. Se o gozão tremeu... Toma, Brutus. Então, gente, agora minha irmã, ela saiu com esse negócio verde, apimentado. E, minha irmã, eu confio em você. Eu não sei. Eu vou depender só de você também pra ganhar conta. Corte rápido. Minha vez de girar para o meu manovoite. Vamos lá. O que é isso? O efeito meio atrasado. O efeito meio atrasado. O efeito... Vai. Three, two, one, start. Número 17. Não, 27. Vai caindo o número 14. 27. Vinte e sete. 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 Três. Dez Finalm Tenho tempo. Bora abrir a balinha então. Nossa, a cor tá linda, hein? Que bosta é essa? Literalmente, parece um cocô de novo. Gente, o que é isso aqui, mano? É a bala do bem, é a bala do mal, né? Que legal. 3, 2, 1, vai! Nossa, senhor! Aqui vou pro dentista. E aí? Dei no borreto. Ai, gente, isso não tem graça. Pronto, o nosso. Nossa também. Se não tivesse tomassado lá pra você provar. E agora? Próxima rodada. Agora, quem vai rodar é o bifoão. Ficando com o gás. Por isso que você pegou de boleto. Bora aí, gente. Ele pode pegar, não? Não. Eita! Que todos os dois vão fazer o seu valor. Vai cair esse aqui, vai cair o número 18. Vai cair o 10, gente. 25! Eita! Cadê? Eita! Arrubou o voo! Gente, vamos lá. Pá! Vai, 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 vai. Vai vir 13, eu confio. Esqueça tudo. 19! Bola de morango! Aaaaaaah! Bola de morango! Isso aqui parece um tomacho, né, mano? Emily! Cadê sua nota? Não, vale. É a nota que você pegou. Eu não peguei. Notas? Devou? Notas. Money. Eu tô com CC, você vai querer ver? Money. Money. Cheira? Gente, isso não é chocolate. Ah! Oh my God! Parece a gema do homem, eu falei pra... Mãezinho! 3, 2, 1, vamos! Você vai ser careta. Meu Deus! Tocco para os meninos! Gente, eu tô arrepiada de novo! Filho, isso é por você, filho. Olha isso. Eu tô arrepiada mesmo, gente. Eu tô. Ela tá muito arrepiada. Eu tô passando mal. Bora encerrar a roleta, gente! Ai, Deus, ai, Deus, ai, Deus. Por favor, desce, desce, desce! 27, 27, 27! Ah! 6! Epa! É, biscoitinho! Biscoitinho! Boleza, beleza! O Duvante agora! Quer ver que vai vir? Tomara que eu não venho o 10. 18, 18, 18, 18! Vai vir, eu vou dar um fozinho! 18, 18, 18! Tem 18, por favor, tem 18! 20! É que? O que que é isso? Ah! Parece suspiro, meu filho! Tranquilidade! Gente, parece um suspiro, o negocinho. Olha que coisa mais linda, olha que fofura! 3, 2, 1, vai! Isso aí, irmã? Não, eu acho que o Void fez uma caretinha. Ah! Fiz! 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 Ah! Fiz! 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 Agora, gente, mais um ponto pras meninas, porque eu irei ganhar nessa. Finalmente, né? Vamos ver o que que vai cair. Não, isso aqui vai cair com o 1, velho. Parece que é muito solto. 4! Biscoitinho sem gosto, pois eu amo! Quem disse que é sem gosto? Tá caindo no barulho! 11! 18! 10! 8! 8! 8! 8 é ruim? 10! Não! Não viagens, todos! 3! 2! 1! 1! mas isso aí, da merda de verdade? Não! Deixa... Você vai conseguir um ponto taroço. Ah! Go Power! Deixa eu ver. É o vídeo aqui. Bora, gente. Cara, cima! Aria, deixa eu ver. Deixa eu ver. Qual? 27. Eita! Vai que morrem presentes. Você vai tirar 13 ou 18, tenho certeza. Não tem nada escrito aqui. Ah, que morrido, gente. De oito meses. Três. Que foi? Sete. Sete. Mano! É ruim esse! É ervilha! Mano, é uma ervilha mesmo, não é um doce. É literalmente uma ervilha. Se for isso, vai tranquilo. Três, dois, um! Eu não tô vendo seus caras. E aí? É tipo um leitinho ali dentro do caminho. Nossa, esse drama todo pra isso. Pau! Ai, ai, ai. Eu quero ganhar looks do resto. Não. Ai, é um simples. Do nada. O que é esse coisa que você tá fazendo? E volta sua mulher. Deve ser ruim. Não tem mais igual aqui. Sinto. Tranquilo. Chocolatinho, gente, de maçã, ó. Toma. Maçã? Em três, dois, um. Vai! Gente, olha isso aqui. É real mesmo. A dor de estômago toma conta da vida, Jenny. Ai, gente, nossa. Eu tô arrepiada. Foi graças a esse zogadinho aqui, gente. Será que é assim que a gente ia ver? Pula aí, Sagrinha. Vamos ver se você ia ganhar o desafio. Nossa, gente, eu tô tonta. num積, tem que Anny. 8, 8, 8, 8. Entender... 10, 8, 8, 8, 8... 15. Tá runzaço, filho. Não é? 13. 13. É isso, tua mãe! 1... 2... 3... 2... Ô, mano, você não sabe se é química, então vai puxar um pouco. É champanhe sem álcool. Polto! 8, 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 8. Gente, pra quem não sabe o 8, ele é um pózinho, ó. Pirulitinho, pirulitinho. Ah, é muito fácil isso, ó, viu? Felicidade pra mim, triste pra você. Não, que ódio! 3, 2, 1... Eu tô vendo você. Isso aqui é café. É café? É café. É café! Não é coisa da minha imobiliária, tira a mão! Gente, o mal não prevalece. Oh, my God! Como esse dinheiro foi para aí, meu irmão? Se a gente ganhar essa rodada agora, que vai ser a última... Quem ganhar ganha. Então, se vocês ganharem as duas agora, vocês ganham a competição. Fechou! Fechou? Então, fechou, gente. Vocês viram, né? Vamos lá. Minha irmã, vai ter sempre o 8. Não, minha irmã, não vai ter o 8, não. Se contém, se com o 17. É uma balinha, minha irmã. Vamos lá, gente. O meu mano vai... 8, 8, 8, 8, 8. 8. 26. 27! Ah, não, mano! Eu perdi nesse! Eu perdi nesse, é o Nemo! Eu perdi. 3, 2, 1. Fez careta! Fez careta! Perdeu! Perdeu! Perde pra barriguinha! Perguinha! Pum, pum! A gente só tem que ganhar mais uma rodada pra ganhar tudo. É isso, cara. Gente, você tá rodando pra quem? Pra mim mesma. 8, 8, 8, 8! 8, 8, 8! Gente, é isso. Ganhamos. Não tem papo reto. Gira pra mão. Não, deixa eu girar. Você tem a mão. Tem a mão. Gente, entre o 2 e o 21. Ah, sei lá. Dois. É, o 3 é o 1. Qual que é o 1? Qual? Meninas! Men... Essa é a palavra, meninas. Meninas! Meninas! É tudo nosso. 50 pra você e 50 pro Davi. Véi, é isso. Goku parou. Não, 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 não. Eu ganhei todas. Você perdeu a banharia. Bota cá. Eu tenho um filho pra criar. Eu, hein. Então, gente, esse foi o vídeo. As meninas ganharam. Porque, gente, a gente representou muito nessa rodada, gente. Foi muito boa. Se você gosta de mim, envia esse vídeo pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus inimigos, gente. Envie agora. E, gente, a gente vai te ver com o dinheiro. Estrave. Oh, meu Deus!